Você acaba de ver três dos melhores e mais famosos queijos de ovelha do mundo. O Roquefort vem da França. Aqui no Brasil não sai por menos de 200 reais o quilo. Esse é o Serra da Estrela, feito em Portugal. O preço fica na mesma faixa dos 200 reais. O pecorino é italiano e custa mais barato, 50 reais o quilo. Será que um dia o Brasil vai entrar numa lista assim? O passo inicial pode estar nessa mesa. É o primeiro queijo de leite de ovelha com receita brasileira. Tem sabor picante e um forte sotaque gaúcho. Estamos em Viamão, município vizinho a Porto Alegre. A cabanha Dedo Verde trabalha com ovelhas há mais de 30 anos. O negócio começou com animais de corte da raça Texel, de origem holandesa. São os próprios donos da cabanha que tocam a criação. Doutor Paulo Aguinski é médico e artista plástico com fama internacional. Suas esculturas já ganharam prêmios até na França. Dona Sandra, mulher dele, é arquiteta. Toca a propriedade junto com os filhos mais velhos, Márcio e André. Hoje, só o pai passa a semana em Porto Alegre. Os outros ganham a vida produzindo leite e fabricando queijo de ovelha. Em 90, Paulo e eu fomos à Europa para, em bloco, fazer a escolha de novos animais da raça Texel. E lá, após diversas degustações de queijos, a gente começou a sentir realmente que o Brasil podia ter queijarias de queijo de ovinos, não é de ovelhas. As primeiras ovelhas de leite chegaram há 10 anos. Para começar o trabalho, a cabanha importou animais dessa raça aqui, a lacone, de origem francesa, que já há muito tempo é usada na Europa para a produção de leite. Reconhecer uma ovelha lacone é fácil. É um animal grande que chega a 80 quilos. Tem a cara, o pescoço, a barriga e as patas peladas. A lança cobre o dorso e as costelas. Parece um coletinho. E a mucosa do nariz, da boca, é bem clarinha. E claro, tem um úbere bem maior que o das ovelhas para lã ou corte. A cisterna, essa parte que fica entre os tetos, deve ser alta, para facilitar a saída do leite. Uma boa ovelha lacone produz, em média, quanto leite por dia, Marcos? Uma produção inicial de 3 a 3 litros e meio por dia, terminando com uma produção de 1 litro, 800 ml de leite, no final da lactação. O rebanho puro da cabanha tem 80 matrizes e 5 reprodutores, que são um pouco mais altos que as fêmeas. O complicado é aumentar o plantel, porque a compra de novos animais ou de sêmen da França está proibida por causa das barreiras sanitárias provocadas pelo scrape. Uma doença das ovelhas, parecida com a vaca louca. E mais, uma boa ovelha não sai por menos de mil dólares. E com a desvalorização do real, ficou caro importar. Por isso, para aumentar a produção de leite, a cabanha faz um programa de cruzamentos do macho lacone, com fêmeas de outras raças disponíveis no Brasil, como a corredale, santinês, sufoque ou texel. Aqui não se usa monta natural. Os cruzamentos utilizam a inseminação artificial com sêmen fresco, coletado aqui mesmo dos reprodutores da cabanha. O uso de sêmen congelado comum em bovinos não funciona bem com ovelhas. Nessa ilustração, você entende porquê. Na ovelha, o canal cervical é sinuoso. Isso dificulta a passagem do aplicador de sêmen e o esperma nem sempre chega até o útero. Já o sêmen fresco tem mais mobilidade que o congelado, o que melhora o índice de prenhês. As fêmeas nascidas dos cruzamentos são novamente cobertas com o sêmen lacone, até chegar aos animais chamados puros por cruza. Já a partir dos 3 quartos de sangue lacone, essas ovelhas cruzadas são consideradas boas produtoras de leite. Hoje nós possuímos ovelhas cruza que começam a produção, se estiverem bem alimentadas, com 2 litros, 2,5 litros por dia. Para emprenhar as ovelhas lacone puro sangue, aqui se usa o estoque de sêmen importado pela cabanha antes da proibição. Como esse sêmen é congelado, o Márcio adotou uma outra técnica, bem mais eficiente e sofisticada. É a inseminação intrauterina, que exige uma pequena cirurgia. Com um equipamento especial de filmagem, a gente acompanha a inseminação passo a passo, inclusive por dentro da ovelha. Primeiro, anestesia local e uma pequena incisão de cada lado da barriga. Por um dos cortes, entra o laparoscópio, aparelho que permite enxergar o animal por dentro. Para facilitar a movimentação do instrumento, se injeta um gás que estufa a barriga da ovelha. Dá para ver os intestinos, a bexiga e o útero. Pelo outro corte, o Márcio insere o aplicador de sêmen. A agulha atravessa a parede do útero e coloca o sêmen direto lá dentro. Aí basta um apertozinho para retirar o gás, um curativo e está feita a inseminação. Dura uns três minutos e nem precisa dar ponto para fechar os cortes. O processo sai bem mais caro, mas com resultado muito bom. Com a inseminação convencional nós conseguiríamos no máximo um resultado de 40% com uma dosagem de sêmen muito superior à da inseminação intuterina. E hoje nós atingimos resultados que variam entre 75% e 90%, com resultados de prolificidade também muito bons entre 170% e 200%, dependendo do lote em que nós trabalhamos. Para cada 10 ovelhas de sêmen, às vezes você consegue tirar 20 cordeirinhos. Exatamente. A vida do cordeirinho ao lado da mãe é curta. Como o leite aqui na cabanha é um produto muito valioso, os borreguinhos são desmamados bem cedo. Márcio, como é que funciona esse processo de desmame aqui? Bom, os borregos eles permanecem com as mães em torno de 23 dias a 30 dias de idade. Nesse período a gente fornece uma alimentação à vontade para os cordeiros e então com essa idade são trazidos para cá, onde vão permanecer mais ou menos até 3 meses de idade com essa alimentação à vontade. Depois dos 3 meses de idade, os melhores cordeiros puro-sangue permanecem no rebanho como reprodutores. Os outros são vendidos. Já os animais cruzados têm destino diferente. São vendidos logo após o desmame, para cabanhas que produzem carne. Nós abatemos os animais daqui com uma idade de aproximadamente 110 dias. Eles vão produzir um peso de carcaça de 17 a 19 quilos para os machos e de 15 a 17 quilos para as fêmeas. Isso dá um rendimento de carcaça depois de abatido mais ou menos quantos por cento? Isso chega quase a em torno de 50% de rendimento de carcaça. A imagem bucólica das ovelhinhas no pasto bem verdinho não reflete o manejo usual da cabanha dedo verde. Na verdade, só vem para cá as fêmeas em final de lactação, as chamadas ovelhas secas. Elas estão assim, sem lã, porque foram tosqueadas. A maior parte do rebanho fica nas baias, confinada, com alimentação no coxo. A própria cabanha produz boa parte da comida. O volumoso varia de acordo com a época do ano. No inverno a gente usa pastagens de aveia e azivem. E a gente faz feno durante o verão e silagem de milho, sorgo. Verde a gente dá alfafa, sempre dá alfafa verde no coxo. E também dá sorgo ou milho também moído quando não tem a silagem. Para completar a dieta, os animais recebem um concentrado, onde entra torta de linhaça, resíduos de cevada, casquinha de soja e sal mineral vitaminado. A quantidade de cada produto varia de acordo com o sexo, a idade e a produção leiteira das ovelhas. Em média, as ovelhas em lactação recebem entre 7 e 8 quilos de comida por dia. A higiene das baias também é fundamental. A cama dos animais deve estar sempre seca e limpa. Assim a gente evita uma série de doenças que são transmissíveis através de uma cama suja. A gente evita problemas de casco, de arreia e uma série de outras doenças. De quanto em quanto tempo você troca a cama para ela se manter limpa e seca? Bom, aqui no nosso criatório a troca da cama é feita de 3 a 4 meses. Mas diariamente é necessário que se reponha a cama. Dessa forma a cama vai estar sempre seca. Pode precisar palha, que a ovelha é o ideal, ou serragem ou alguma outra coisa que possa substituir essa cama. A principal doença das ovelhas é a verminose. A coleta de fezes para exame, feita periodicamente, indica se é necessário fazer a vermifugação. Essas ovelhas entram em sil de forma concentrada, sempre na mesma época, de 2 a 3 meses por ano. Como fazer então para ter animais parindo e produzindo leite o ano inteiro? Aqui o rebanho é dividido em lotes. Parte entra em sil naturalmente. Outra parte passa por uma indução de sil, com hormônios, através dessa esponjinha que você vê aí. Dessa forma tem parto e leite o ano todo na cabanha. Na sala de ordenha, tudo é mecanizado. Veja aí que interessante. A linha de contenção é automática. E empurra as ovelhas para a posição certa. Repare que aqui não se lava os tetos antes da ordenha. É necessário, quando se faz a lavagem, que o uble da ovelha seja muito bem secado. Caso contrário, a contaminação vai ser maior do que quando não se lava o teto, porque a água da lavagem pode escorrer para dentro da teteira. Isso aí vai causar o que depois? Vai causar uma contaminação muito alta no leite. Então nós preferimos não lavar os tetos das ovelhas, mas para isso é necessário que a cama das ovelhas seja bastante limpa, para que quando a ovelha entra na sala de ordenha, ela não tenha um uble contaminado. Diariamente, todos os animais fazem o teste de mamite, doença que contamina e desclassifica o leite. É bem simples. Basta coletar uma amostra e colocar um reagente. O leite com mamite, à direita, fica grosso, parecendo uma gelatina. E a cor também é diferente, veja aí. Essa ordenhadeira é específica para ovelhas. É diferente das usadas para vacas ou cabras. As teteiras, por exemplo, são para dois tetos, né? O volume também é um pouco menor. É menor que o da carne, porque o teto é menor. Existe uma diferença de pulsação, de 180 pulsações por minuto. E também uma diferença de nível de vaca, porque ela imita o cordeiro, né? Quando a cordeira está mamando, então a ordem dela faz esse papel. Aqui se registra a produção de cada ovelha. É o chamado controle leiteiro, fundamental em programas de melhoramento genético. Por dia, a cabanha produz 200 litros de leite, que seguem direto para o resfriador. Dentro da queijaria, os cuidados com higiene são redobrados. Roupas especiais, com direito a toquinha, máscara e bota, que tem que ser mergulhada em solução desinfetante. Mãos e unhas devem ser bem lavadas e escovadas. Todo equipamento para a fabricação do queijo passa pelo mesmo processo. Lavagem caprichada e desinfecção. Aqui, o leite é novamente analisado para comprovar a qualidade. Olhando, o leite de ovelha se parece com o de vaca, mas na prática, as diferenças são grandes. O leite de ovelha tem 7% de gordura e 6% mais ou menos de proteína. É muito mais que o de vaca. Exatamente, praticamente o dobro. E um dado importante é que ele possui 80% mais cálcio que o leite bovino. Isso faz com que ele renda mais na hora de produzir queijo? Exatamente, o leite bovino dessa forma vai fazer com que a gente necessite de 5 litros, aproximadamente, de leite para 1 kg de queijo, enquanto no leite bovino nós necessitamos 10 litros de leite para 1 kg de queijo. Agora a gente acompanha o processo de fabricação do queijo Fascal, uma receita exclusiva da cabanho. O leite é agitado, aquecido e recebe o fermento, que são bactérias do próprio leite selecionadas especialmente para a produção de queijo. Parte delas servem para acidificar o leite e parte delas são usadas para dar sabor ou alguma outra característica que a gente deseja no produto. Mais alguns minutos de agitação e o Márcio já pode colocar o coalho para talhar o leite. O processo é rápido, leva uns 20 minutos. Aí é só quebrar a massa, separar o soro e prensar. Operação feita com a ajuda de um braço mecânico. Como é que você aprendeu a fazer queijo, Márcio? Através de viagens que a gente fez à França, fizemos vários estágios em algumas queijarias que fabricam queijo de ovelha, desde Sardem até Portugal. E a partir daí a gente desenvolveu esse queijo, queijo Fascal. Agora a massa vai ser informada. Repare que as formas têm ranhuras que lembram uma trança de palha. É que antigamente, os queijos de ovelha eram informados em cestos feitos de palha de trigo. É uma tradição. Bom, para poder conversar com o Márcio enquanto ele informa o queijo só de máscara, que é para evitar qualquer tipo de contaminação. Márcio, que tipo de queijo é o Fascal? Bom, o queijo Fascal é um queijo de pasta prensada, não cozida, e é uma denominação aprovada pelo Ministério da Agricultura. Na realidade não é uma marca, é um nome de queijo. Depois o queijo vai para outra prensa, onde fica por algumas horas. De um lado e depois do outro. No dia seguinte, o queijo sai da forma e é imerso numa banheira de salmoura. E finalmente o processo de maturação, feito em câmara fria. O queijo Fascal, ele fica maturando no mínimo três meses, que é o que nós chamamos de queijo semi-maturado. Depois a gente possui ainda dois queijos com dois períodos de maturação diferentes, que é o maturado e o extra-maturado. O maturado vai maturar 150 dias no mínimo e o extra-maturado 210 dias. Com o passar do tempo, os queijos vão ficando mofados. O aspecto é meio esquisito, mas é assim mesmo. O mofo dá ao queijo sabor, cheiro e textura especiais. Antes da venda, eles são lavados e pintados com uma tinta biológica própria para isso. E ficam novamente bonitos, veja só. Além do Fascal, a queijaria produz também esse queijo aqui, que é um tipo feta, uma receita de origem grega que passa no mínimo dois meses maturando na salmoura. E a ricota. E agora tem também uma novidade. É o queijo azul. O nome é por conta desse mofo que cresce no meio do queijo que tem um tom azulado. E ele foi fabricado usando a mesma tecnologia e o leite das mesmas ovelhas criadas na França para a produção do queijo Roquefort famoso no mundo todo. E eu vou ter a honra de ser a primeira pessoa, fora o pessoal da queijaria, a experimentar o que a gente pode chamar assim de versão nacional de Roquefort. Está magnífico. Além dos queijos, a família Aguinski produz também iogurte e doce de leite de ovelha, mas esse é só para o pessoal de casa. Bonitos e saborosos, os queijos de ovelha brasileiros começam a ganhar mercado em lojas finas de São Paulo, Rio e Minas, além do Rio Grande do Sul, claro. A vantagem é que eles são mais baratos que os importados. A gente está conseguindo ser bastante competitivo, a ponto de chegar a 40, 30% do valor do queijo importado. O negócio ainda é novo. A queijaria tem apenas um ano e exigiu muito investimento. Mas Dr. Paulo aposta num futuro promissor. Seguramente, ao longo dos anos, nós teremos isso como um grande projeto alternativo para o vinho cultivo. O país é enorme, nós temos um clima excelente. Haja visto os programas na Europa em que se desenvolvem esses projetos, que são riquíssimos. O agricultor tem uma fonte de proteína, tem uma fonte de renda muito segura e penso que nós estamos abrindo um mercado e isso nos alegra bastante. Tchau, tchau.